MÚSICA 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 E aí o Toro que deu a melhor nota da noite de quinta-feira, o Toro Caramba virou um ótimo animal, e o Flamengo sabia que ele não podia despedir e sair desse Toro. E aí o Toro Caramba virou um só. Tiro do céu! Quem gostou pra mim? Caio Gerson! É ele que foi feliz em Rio Verde esse ano. Vice-campeão em Castellano, vice-campeão em Santa Vitória esse ano. Vice-campeão em Sene Carneiro e Minas Gerais. E campeão aqui na Esparce. Aí eu falo, quando roda na direita, ele é melhor de mudar. Pro Gerson dificulta um pouco, porque é de contramão. Mas como ele tá mudando demais, o Gerson tá numa fase esse ano. Pra quem? Primeiramente, adeus. Pra todo mundo que torce pro pai, minha mãe. Já estou de caramba aqui do Yasmin. É pra todo mundo aí. Pião é pião! Daniel Dinsa! O Daniel deu um chacho no seu irmão! Piro de lá! Tá aí o cara que tem os mais duros do Brasil na atualidade. Presta atenção nele! Bom, porém, não! O que é um chacho no meu amor! O que é um chacho no meu chacho? O que é um chacho no meu chacho? A história do Rio de Janeiro conseguiu a fastanha de ganhar os dois maiores jogadores do Brasil no mesmo ano. É, o Kaique Ca chegou na vista, a liderança na grande final, e o Toro, ontem ele deu um pulo e foi rodando na esquerda, hoje ele deu três pulos pra frente, e ali no campo ele foi achar o lugar, ali ó, foi lá na porteira, e veio, aí ó, saiu de novo, e ali no meio da arena que ele foi rodar. O Timisa Country Music Store O Timisa O Timisa O Timisa O Timisa Ssensasciou Fechando a disputa agora é só saber os números, o Bruninho fez a partida, olha lá, o touro entrou rodando o som da roda, caiu a garofa, e aí ó, como é que ele tá sentado próximo da corda, carrafei posicionado, jogou na paleta do touro pra absorver no line trans a força do animal que concluiu nos 8 segundos, e tá lá, é o campeão, 86 pontos, parabéns Bruninho! Tchau!